Com essa partida Entre Guidance E sem org Aí Agora sim Vamos lá então Fase de ban De operadores com vocês A Guidance já banindo o bug Primeiro operador é a ser banido Nesse mapa fronteira Um bug que é um operador Chato né, principalmente na defesa Lá na parte do arsenal Ele pode fazer uma Diferença ali com a sua chave Mestra, Nômade também vai saindo agora Nessa Defesa Vamos ver Então Agora O ban da Mira E o último ban Do time Da Guidance agora então Vai sendo Aí então Vigil Saindo Os quatro operadores então Já banidos com vocês Vão saindo aqui Dessa Esse jogo Peraí Vamos lá E agora sim Rodada 1 Primeira rodada com vocês Fase de escolha já na tela Para Guidance E A sem org Equipe da sem org aí Eu não sei Eu vou ver aqui Para quem quiser acompanhar Está rolando Mais duas lives Simultâneas aqui Junto Uma Com essa partida Está rolando lá no Tefes e também No Fanta Para quem quiser acompanhar É só digitar aí Exclamação Live Que vai estar aparecendo já Na tela Que o bot vai Espamar aí O O link Só um pouquinho Peraí Eu vou só arrumar uma coisinha No meu jogo Nessa configuração E a gente já volta Para a tela do game Agora sim Aí Agora sim Agora sim Tudo certo Eu tinha esquecido Daquilo Vamos ver aí Então Comecinho já de partida Com vocês Entre Girancy E Sem org Aqui No mapa fronteira Mais uma semana De Challenger Mais um Sabadão de Challenger Acontecendo por aqui E olha aí Olha só Posicionado ali O Evoai Do Alpha Comecinho já de rodada Esse avanço aqui Da senhora Já aqui por trás Miracle Pegando a primeira Kill Para cima Do Travels Não vi Foi por onde foi O Miracle Está aqui pelo arsenal Já teve plant Vai fazer o plant Rápido Olha só Sleaze Vai plantando Teve Gás remoto Não conseguiu pegar Ele vai plantar Vai conseguir plantar Com sucesso Já está feito o plant Porém o Miracle Conseguindo mais uma eliminação Agora em cima ali Da Smoke O que ele vai fazer Ele já conseguiu escutar O jogador na frente Tem que tomar cuidado Vai observando Sabe da presença Fez o Prefire Não conseguiu pegar Mas caiu Caiu O Hermes acabou caindo O Frisato aqui no rapel Já pegou essa Refrag Eles não sabem Da posição do jogador Que ele está caído Teve ali Stun para cima dele O Frisato aqui no rapel Ainda vai tentando pegar Essa eliminação E consegue Para cima do RTC Olha esse avanço Rápido do time Da Senorg Tem o Sleaze aqui No No girador Frisato mais uma kill Fazendo essa posição E não vai ter como Não vai ter nem mais tempo Do MCX E o primeiro round Vai acabar indo aqui Para a equipe Da Senorg Eu vi que o meu jogo está dando algumas quedas de frame por aí Que aqui estava aparecendo Mas estava meio estranho Mas estava meio estranho Eu não sei o que pode estar acontecendo Por favor Me dê os feedbacks aí Porque Pela internet está tudo ok Eu acho que é Alguma outra config dentro do jogo Que deu umas quedas de frame Eu acho Não sei na real Vocês me falam aí Que eu estava vendo aqui pelo retorno Não sei o que pode Está acontecendo Então Vamos lá Então Ó É tá Tá caindo bastante o frame Deixa eu ver aqui O que que está acontecendo Pior que Não tem nada Deirado É Bung mesmo Pera aí Vamos ver se já melhora agora Aparentemente está um pouco bugado Enfim Eu vou esperar o feedback de vocês Que vocês falaram aí Eu tento já É Pois é Vamos lá Então Dronagem já sendo efetuada Agora a equipe Da senhora Que não vai optar por fazer aquele Avanço rápido de novo Como fez no primeiro round Vai fazer agora uma play normal Aquilo lá só foi pra Ser imprevisível E foram bastante Conseguiram Levaram a melhor Nesse primeiro round aqui Até agora nessa partida Olha só Esse avanço aqui do Hermes fez o pré-fire Lá na frente Olha o Trevas Conseguindo pegar a kill Mas logo em seguida A RDZ Já faz essa resposta Aqui com o seu dock Eles estão nessa posição Da sala de segurança MCX aqui dentro do bomb Já pegando essa mais Essa kill Marcação do Hermes Vai voltando por agora A dronagem do Sleaze Já encontrou Um mirro aqui Um mirro aqui E ele viu Ele viu a presença Tinha no lado também O Hermes estava Esperto aqui Pela janela Conseguindo essa eliminação Vai tentando observar agora A marcação Vai voltando Um minuto e vinte e cinco 3x3 ainda Bem igual Nesse round agora Mais trabalhado Pela equipe da sem org Marcação novamente Deslize pela escada leste X- junto Vão fazendo a dronagem Ali aos poucos A equipe Da Sem org E olha só Fez o pré-fire Não pegou Acabou Tomando um pouco Ali de dano E aos poucos Tentando fazer aqui Observar os jogadores Já tentou ativar A carga exotérmica Ué Onde é que Provavelmente Foi queimada Eu ouvi ele Ativando a carga Em algum lugar Não sei onde é que foi Deu de ouvir Aquele negocinho Controlezinho Olha ali Já vão plantar o defuser Tem a marcação na frente Conseguindo pegar Essa aqui O Sleaze Muito bem MCX Não conseguiu pegar No pré-fire Bela eliminação Mas mesmo assim Conseguindo plantar Olha só O RDZ contra dois jogadores Vai ter que levantar Não tem mais dock Não tem mais pistola estimulante Vai ter que levantar Na mão mesmo E vai conseguindo 2x2 agora Tá com 20 de vida O MCX Já tem a dronagem Sabe da posição do jogador Vai cozinhando a granada Não o Hermes Mais uma aqui Olha só O Hermes muito bem Nessa rodada agora Com eliminações importantes Vai ter a granada Tentou jogar Não conseguiu pegar Vai tentar defusar Agora sim O MCX aos poucos Hermes não conseguiu ver Fez o pré-fire Na verdade tem um drone Ali próximo E vai ficando sem tempo Olha só Essa rotação aqui do Hermes Enquanto isso o Sleaze Tava lá Na Na passarela Conseguindo essa kill Lá Pra equipe Da Senhorg Mais um round Pra eles 2x0 Então Pra Senhorg Por aqui Nesse jogo Começando muito bem Esse ataque aqui No mapa fronteira A equipe da Senhorg Então Nessa partida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá A fase De sexto pique Já sendo Efetuado Por aqui Eu iria ver Ou vou ver Aqui ainda Ah O nosso A tabela Como é que foi Ali a última Os jogos E agora Eu sei que a Miriam Se ganhou de 7x3 Porém O último jogo Aqui Da Senhorg Deixa eu ver Senhorg Ganhou de 7x4 Então as duas equipes Vêm de vitória Nesse jogo Das 7 horas Estão aqui Fazendo esse Confronto Esse segundo Confronto Da noite Aqui Pela Challenger League Lembrando Que É Tá bugado sim Pois é Eu tô Vendo aqui Enquanto Eu tô falando Eu tô tentando Resolver Podem ficar Tranquilos Mas eu não sei O que Pode tá pegando Vamos ver Pode ser Mais um round Aí Começando Como eu tava falando A Challenger Ela É mais curta Que a Pro League Ela tem um tempo Reduzido a metade Do tempo Da Pro League E por conta Disso Que a gente tem Duas partidas As equipes Por dia Pra conseguir Reduzir esse tempo Exatamente Na metade Aí Não exatamente Não sei se fica Pesado Mas enfim Dá uma boa Reduzida Ah Olha só Olha esse trabalho Por aqui Do drone de choque Foi destruído Mas o MCX Com nada De vida Vai ter que usar O dock Agora nele Porque Ficou só com Fiozinho de vida Ali o MCX Por aqui Fazendo esse avanço Por aqui O Alpha Tá já Na oficina Com o seu Lezion Posicionou Várias Goomines Aqui por baixo E vai ter Esse avanço Na Na porta Principal Provavelmente Pra destruir Algum gadget Ou será que eles Vão vir por aqui Olha só Não na verdade Eles já perceberam A presença dele Por ali E vão tentar Caçar E olha só Conseguiu ver Muito bem Avanço do Travels Pra pegar Aqui o pra cima Dele Já temos 5X4 Aqui Então por aqui 1 minuto e 25 Podem trabalhar ainda A equipe da Senorg Por aqui Já localizaram ali A bomba Mas já sabiam E olha esse pixelzinho Do Ximenes Conseguiu localizar o jogador Deu bastante dano ali O Miracle Tá com metade da vida Mais ou menos Fez o Prefire O Travels Não sei se ele viu Que se derrubou O que eles vão tentar fazer Por aqui Olha ali Vamos ver ali então No pixelzinho Será que ele pega A kill pra cima Do Hermes Tentando fazer o Prefire A todo instante Pra ver se pega Olha ali o Travels Avançando pelo corredor Muito bem Double kill pra ele Olha o Travels Tá on fire A RDZ já conseguindo Essa refrag Olha só por enquanto Olha ali A RDZ na frente O Rides fazendo esse avanço Pela sala de segurança A marcação 38 segundos por agora Tem rapel do Frisato Já destruíram ali Com a carga exotérmica O Rides fazendo esse avanço Aqui nos escritórios Pegando essa kill Olha ali 28 segundos Desativador tá no chão 3x2 agora Vai tentando fazer esse avanço Aqui o Hermes Pra caçar o jogador Não conseguiu pegar Rotação agora Tem que tomar cuidado Tá cercado E o Rides Tá quietinho ali Aos poucos Tentando ver aqui Se encontra Vai plantando Defuse Fazer o Sleaze Aqui pela frente Não conseguiu pegar E mesmo assim Olha só o Frisato Muito bem Olha ali o X1 agora Tentando fazer o prefire Vai tentar fazer o fake O Frisato sabe da posição Vai colocando uma fast Não vai ter mais como Não tem mais tempo E o Frisato conseguindo Fazer esse round Agora ele Contra dois jogadores E levou a melhor E a equipe da Senorg A B3 a 0 Contra a Guidance Por aqui O que que tá acontecendo A Guidance Não conseguindo se encaixar Até agora Aqui nessa defesa No mapa fronteira 3 a 0 Pra equipe Da Senorg Então Estão Levando a melhor Aí até o momento Pois é Eu O Ramon Falou ali Eu também percebi isso Ramon É que O negócio é o seguinte Eu acho que o meu PC Está ficando velhinho Do nosso Trambo 6 Quando eu coloco Aí ó Quando eu coloco Na câmera aérea Ele não funciona É isso mesmo Guys Provavelmente é isso Eu tô até Dando aquela Observada no desempenho Mas é isso mesmo Pior que não tem O que eu fazer Mas tá muito ruim Mesmo ou tá Mais ou menos Eu não sei É porque pra mim Aqui tá liso o jogo Eu consigo ver Pelo retorno do BS Aqui Dentro da live É uma pena Mas eu vou Tentar ver Provavelmente a CPU CPU não A Processador Então vamos lá Aí Pra mais um round Aqui 3x0 Pra senhora E agora Guidance Rotacionando Esse bomb site Lá pra baixo Aí Está aqui Pelo bomb site MCX já Com o seu Eco Ali atrás Da mureta Vai utilizando O seu Yokai Comecinho de round Aqui por enquanto Já vai tendo Esse avanço Do time Da Senhor Aqui por cima Pra avançar No arsenal E já vai abrir Já vai abrir A carga Exotérmica Tem jogadores Ali próximo O MCX e o Heids Vai rotacionando Tentando ver Ali o trabalho Se vem Algum drone Pra perto dele E já rotacionou Pro bomb site Já está dentro Do bomb E agora então Fazendo aquele trabalho Ali por dentro O MCX Olha só o Trevas Já vai voltando Agora Tem que tomar cuidado Lá por cima Tem a presença De dois jogadores Da equipe da Guidance Ainda O Alpha E o Heids E olha só Vão Aos poucos Fazendo esse trabalho Por aqui Olha ali o RDZ RDZ já conseguindo Pegar essa kill Olha só Ele estava também avançado Não sei se ele avançou Agora Mas enfim Pegou ali O jogador Dentro da Sala de segurança Mira com esse avanço Do banheiro Muito bem 3x5 agora Parece que a defesa Da Guidance Vai Levando a melhor Por enquanto E olha só Vai avançando Por enquanto Fri Sato Sabe da presença Do jogador Na frente Eu fiz o prefário Muito bem Pegando essa eliminação Fri Sato Aí então E olha esse avanço Por aqui X-Menes na frente Está estunado O RDZ Aqui pela escada principal Mas o X-Menes Já conseguindo Fazer essa refrag O X-Menes Agora Ainda está estunado O X-Menes vai marcando Aqui esse pixel Na parte superior Será que ele sabe Da presença Está estunado Novamente Olha só o X-Menes Conseguindo caçar Mais uma eliminação E agora É só o Heids E o MCX Olha só esse trabalho Aqui do deslize Está quietinho O Heids está fazendo Essa marcação dele Pelo outro lado Vai tentando observar O Heids muito bem Lá por cima No alçapão Já sabia da posição E foi esperto Vai tentando fazer O plano do desativador O Heids está escutando Tentando cair do alçapão Agora sim Fazendo esse prefire Muito bem Agora Estava numa boa posição O Heids Para levar esse round Para a equipe da Ghidance Aí então E vai diminuindo aos poucos 3x1 Para a Senhor E mais Aí está É Está Tentando se encaixar Aos poucos No jogo A equipe da Ghidance Vamos lá Então Mais um Sexto pique Para essa Próxima rodada Quinta rodada Aqui Penúltima rodada Antes de a gente Ter aí Essa virada De lados E teremos aí Então É A Ghidance Nessa defesa Aqui No banheiro Olha só Um bomb site Que não é tão comum Assim Até porque Eles não tinham Vencido lá em cima Poderiam até Rotacionar Lá para cima Novamente E optaram Por ir No banheiro Vamos ver O que Que eles vão Vão tentar Trazer Nessa defesa Por aqui Alpha Vai posicionando Já Olha só É uma defesa Que aparenta Ser aqui Bem avançada Na parte superior Ó É isso Eles vão marcar Por cima Toda Parte do Bomb site Ali no banheiro Também Vai ficar No lado do banheiro Aqui o MCX Ó Teve rotação Já feita Vamos ver Como é que vai Funcionar Essa defesa Da Ghidance Por aqui Contra A equipe Da 100 Org Vamos ver Então Já vai fazendo Esse avanço Travels Dronagem Do Hermes Olha só E teve também O Milt Teve também O Milt Aqui com Os seus Jammers Com Seus Júpiter De sinal Pra impedir Um avanço Do Termite Do Chimene Sleazy Já fez Aquele Dronezinho Maroto Aquela Posição Pra identificar O jogador Já encontrou Ali O Hides Quietinho Pode tentar Quem sabe Cozer uma granada Mas eu acho Que não chega Ali Não sei Talvez Eu não sei Olha só Vamos ver Então Esse avanço Por aqui Da equipe Da 100 Org Olha ali O Travel Já Nesse corredor Caiu Na Guma E no MCX Já sabe Da posição Já tá Passando A Intel Ali Por os seus Companheiros Enquanto isso Tem já Aqui a Trocação Acontecendo Pra cima Do RDZ Tá bastante Ralfado Por aqui Olha só Nesse avanço Já sabe Da posição Do jogador Ali na escada Leste O que pode Acontecer Aqui então Olha só O que tá Acontecendo Nada Por enquanto Será que ele vai Jogar uma granada Ele já gastou Uma granada Já gastou Uma granada Mas não deu Dano nenhum Ali No Hides Pode tentar Jogar outra O Sleaze Tá esperando Provavelmente Algum avanço Da equipe Olha só Vai ter flash Sendo posicionado O que eles vão Tentar fazer Por aqui Olha só Esse avanço Da 100 Org Marcação do Trevas Aqui por baixo Tentando varar Conseguiu Não conseguiu Dar dano Porque tinha Uma caixa Ali atrás Na frente Do Alfa Então acabou Não conseguindo Varar O jogador 55 segundos Agora Vão trabalhando Vai ter granada Aqui Do Sleaze Não conseguiu Pegar o jogador Até um pouco De dano No Hides Mas mesmo assim Ele não conseguiu Queimar Acabou botando No lugar Errado Ali O seu fio de choque E conseguiu Fazer essa abertura Olha o Trevas Já pegando Essa aqui Na frente O Alfa Fez esse avanço Para pegar Refrag Rapidamente Para a equipe Da Guidance Olha só Esse avanço Por aqui O que está acontecendo O Bandit MCX Também junto Olha só O Frisato Double kill Para ele Muito bem Fazendo esse avanço Ali nos escritórios O que está acontecendo Agora Olha o Alfa Marcando já O sapão Já está com Defuser 17 segundos Vai marcando O sapão Caiu bem na hora Olha só O timing Agora 13 segundos Vai tentando Fazer o prefire Sabe Da presença Do jogador Aqui no banheiro Olha só Fez o prefire Mas não conseguindo Levar melhor A Guidance Leva mais um round Agora nessa defesa Aí então 3x2 E vai Diminuindo Pouco a pouco Essa vantagem Que tinha a equipe Da Senorg Uma partida Muito disputada Já estão de volta Podemos dizer Conseguindo Voltar Para o jogo A equipe da Guidance Depois de 3 derrotas Ali nas 3 primeiras defesas Já conseguindo encaixar Duas boas defesas Tanto lá Na oficina Na sala de ventilação Quanto aqui no banheiro Eu esqueci o nome Doutra sala Eu sempre esqueço Mas o bomb site Do banheiro Como é mais conhecido Pela galera E aí então Mais uma fase De sexta escolha Com vocês E vamos ver aí O que pode acontecer por agora A equipe da Guidance Contra A equipe da Senorg A Guidance voltando Novamente A defender Nesse local Ainda não conseguiram Levar nenhum round Por aqui Nenhum round De defesa Por aqui Porém Vamos ver Isso daí Agora Com essa defesa O time Da Guidance Novamente Aparentemente Eles Estão fazendo Uma play Um pouco Diferente Por agora Aqui Eu não me lembro De eles ter Feito essa Abertura Na fonte Para a parte Da fonte Eu não lembro Isso ter Acontecido Mas enfim Olha só É o aniversário Do Luke Olha aí Parabéns Para o Luke Cara mais Lindo desse Brasil Aí o Luke Que é Mod aqui Do canal E também Tá aí Brincando no chat Com a galera Nesse momento Parabéns O Luke Depois você me Carrega na zanked Enfim Vamos ver Isso daqui Avanço Aqui do Frisato Já posicionou Uma munição Explosiva Ali na frente Para tentar Pegar o jogador E o MCX Ainda assim Vai fazendo Essa marcação No pixel Fechadinho Aqui embaixo Para ver Se pega Esse avanço Um minuto E quarenta Agora de round Eles vão Fazendo aqui Essa Esse estudo Aos poucos Para avançar E o que vai acontecendo Olha aqui O Travels Por baixo Olha só Tentando jogar Uma granada Vamos ver O que pode estar acontecendo O Alpha Novamente Aqui Pegando Pegando Essa kill Para cima Do Frisato Que estava Lá no corredor De fora Tentando ver Ali Aos poucos Alpha Novamente Conseguindo Mais uma Kill Olha só Essa marcação Que ele está fazendo Aqui no corredor Bem avançado Ximenez Olha só Nesse avanço Muito bem Double kill Para ele Conseguindo Pegar os dois jogadores Nessa posição Da equipe Da Guidance Olha só Mais trocação Tem que tomar cuidado Miracle Já pegando Essa kill Na frente Belo avanço Dele aqui Pelo corredor Para pegar Os dois jogadores Novamente O Refrag Sendo feita O Travels Nesse avanço Por agora Mas o Heiss Estava esperto Já tinha A call Da possível posição Do jogador Ficou só marcando Passou bem Na mira dele Ele só Deu aquela balita E conseguindo Essa kill Para a equipe Da Guidance Então 3x3 Tudo igual Aqui Vamos virando Esse lado Virada de lado Aqui então E é Uma partida Disputadíssima Que a gente está tendo Até aqui Muito Equilibrado Aqui O Muito equilibrado Até aqui Nessa primeira parte Do jogo E agora Vamos ver O que pode acontecer Agora Com a equipe Da Senhor Na defesa E a equipe Da Guidance Atacando Por aqui Nesse mapa Fronteira Pra quem está se perguntando Por que que eu estou Streamando É porque É porque o A internet Do 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 Cep Acabou caindo Não sei lá O que aconteceu Ele está com problema Com a net E Acabou que eu consegui Chegar a tempo ainda De streamar Eu estava fora De casa Não iria fazer A challenge Esse final de semana Não estava Já tinha avisado Já tinha Estava tudo programado Porém eu consegui Chegar em casa Ele falou E eu consegui Ainda chegar a tempo Para a transmissão Vamos lá Então Round já começando Por aqui Agora Defesa Da Senorg Escolhendo Esse bomb site Aqui Do Arsenal Olha o pixel Para a marcação Dos escritórios Aqui Que está fazendo Trevos Vamos ver Isso daí Olha ali Já teve Aqui O Miracle Quebrando a câmera Vai Tentando Agora Fazer Essa Dronagem Olha aí O Tef Está aí No chat Então Já acabou O game Lá Da That One Quanto é Que foi Avisa Para nós Me deixa Informar O que eu Não estou Sabendo Não tem Como eu Ver Aqui No momento Então Olha ali O que aconteceu O que é Isso Ximenez Conseguindo Derrubar O jogador Será Que ele Consegue Ver Ele Viu E vai Conseguir Finalizar Sabe Da posição Lá Embaixo Não Olha Só O Alfa O que Aconteceu Nossa Senhora Que trabalho Que fez A finca Agora Da equipe Da Guidance Essencial Para conseguir Essa eliminação Para cima Do Ximenez Foi Beitado O Ximenez Foi Beitado Agora Ele foi É Na fome Para pegar A eliminação Lá embaixo Do jogador Que estava Deitado Ao mesmo Tempo Tinha a finca Para ser Ativada Ali Do RVZ Conseguiu Levantar E ainda Assim Conseguiu Pegar Esse aqui O Alfa Muito bem Olha só Aqui O Travel Avançado Na Alphanag Olha só Na frente Mira Com esse avanço Já conseguiram Fazer Aqui Aos poucos Esse avanço O que está acontecendo Já conseguiu Estunar o jogador Aqui atrás É o Frisato Fazendo Prefire Não conseguiu Pegar o jogador Vai ter Granada Agora Para tentar Ver se encaixa Não conseguindo Sleaze Ali já Com seu Smoke Pegando Essa aqui Vai fazendo A marcação Já teve Flash Sendo posicionada Vão tentar Fazer esse avanço Prefire Sleaze Conseguindo Alfa Bastante O RDZ Aqui nessa posição Olha ali O Frisato Com mais uma Kill Agora E já fez Esse avanço Aqui Está bem Posicionado Avançado Mas eles já viram Agora eles Conseguiram ver Será Na verdade Eles só viram Ali essa posição Olha só Na frente Conseguindo pegar Olha ali O Frisato Fazendo uma Bela De uma defesa Até aqui Mas olha o Raids Bem no Fixelzinho Ali na Vem no Fixelzinho Ali na Sala de segurança Para pegar Esse aqui Fazendo Prefire Aos poucos Deu bastante Dano No Sleaze Está Ralfado Vai ter Gastox Sendo posicionado Desativador Está no chão Eles vão ter Que recuperar O que pode Estar acontecendo Agora Vai fazendo Essa marcação Prefire Do Alpha O que Vai acontecer Por aqui Olha só O Prefire Na frente O que Está acontecendo Apenas um jogador Vai plantando Não tem mais como E a equipe Da Senorg Vai levando Esse round Dramático Por aqui E round Então para eles Novamente Na vantagem Novamente Na frente Do placar Aqui nessa partida 4x3 Para a equipe Da Senorg Por aqui Então Nessa Nesse Nesse Nessa partida Aí 4x3 E já Muito bem Nesse avanço Fazendo um belo De um avanço A equipe Da Senorg Por aqui Olha só O Fanta Já está fazendo Uma raid Aqui Então O Tephs Também O Tephs Também Olha aí Então acabou Os dois jogos Sejam muito Bem-vindos Aí Todo mundo Que Veio aí Do Tephs E Também Do Fanta Todo mundo Que estava Acompanhando As outras partidas Sejam bem-vindos A gente está aqui Nesse jogo Entre Guidance E Sem Org Por aqui 4x3 Um jogaço Que a gente está tendo E é isso aí Me falem também Me falem também Quem veio de lá Quanto é que foi as partidas Eu estou Desinformado É Eu estou Desinformado Aí Dos resultados Porque eu estou aqui Na transmissão Dessa partidaça Que a gente está tendo Aqui Por enquanto Vamos lá então Fase de ação Mais uma Iniciada É isso mesmo É A parte da Internet Minha aqui Está tudo normal O que está acontecendo É que o meu jogo Está bugado Eu acho que eu teria que Até reiniciar o PC Para desbugar Eu já tentei De tudo aqui É Tirar Tarefas Essas coisas No gerenciador de tarefa Mas Mesmo assim Não adiantou É que ele está batendo 100% de uso De CPU Aqui É um bug Que acontece Geralmente está acontecendo Bastante No Rainbow Six Problema aí E Eu não sei Como é Que resolve Enfim Vamos lá Para essa partida Que já teve Eliminação Do RDZ Para cima Do Sleaze Por aqui Opa Já mandaram ali 7 a 3 Espera aí Agora não posso ver No próximo round Ali eu já vejo Quanto é que foi Esses resultados É que já passou 1 e 50 ainda Vamos fazendo Esse trabalho aqui A equipe da Guinness Nesse avanço E vai avançando Aos poucos Vai tentando Observar por aqui Olha só O Miracle Ele não conseguiu escutar Será o jogador Fez o Prefire Nossa senhora Que balinha do Miracle Agora para cima Do Frisato Por aqui Vai fazendo a marcação O jogador está aqui Fez o Prefire E não conseguiu Dar o dano O Ximenes Lá embaixo E olha ali Pode tentar marotar Fez o Prefire Não conseguiu pegar o jogador Vai voltando agora 1 minuto e 10 Aos poucos Vão tentando pegar Destruindo O Arame farpado E vamos ver O que que é isso daí RDZ fazendo aqui Esse avanço aos poucos Temos o Hydes Aqui também junto Ele sabe Na posição do jogador Aqui na fonte Já encontrou Conseguindo pegar Nesse Prefire Muito bem Apenas dois jogadores Agora do time Da Senhor E vamos ver isso daí 45 segundos Vai ter flash Está totalmente cego Tentando pegar Mais uma kill Muito bem Para o Hydes Agora por cima Sobrando apenas Agora os Ximenes Na alfândega Vão plantando Desativador E vai ficando complicado Para ele Rotacionando agora Tem que tomar cuidado O Hydes já ouviu Eles já sabem De uma possível posição O Miracle Estava só marcando Aqui Na Nos escritórios E aí então Pegou essa kill E a equipe Está aqui Se levando Esse round 4x4 E é tudo igual Novamente Nessa partida Uma partida Mais do que disputada Que a gente está tendo Até aqui Nessa Nessa rodada De Challenger League Lembrando que Essas duas equipes No primeiro jogo Nos primeiros jogos De hoje Venceram Essas duas equipes Venceram Nos primeiros jogos Que elas tiveram Hoje E deixa eu ver Aqui Guys Até que foi Deixa eu ver Vou voltando no chat 7x5 Para a lowkey E 7x3 Para a team 1 A lowkey Contra a Madzatz E 7x3 Para a team 1 Contra a EA Gaming Lá Na outra partida Que tivemos Vamos lá Então Deixa eu mostrar Aqui para vocês As eliminações Que tivemos Aqui O Nosso scoreboard Da partida 11 kills Para o Raids 8 Para o Miracle 5 ali 1RBZ E o Alpha MCX com 4 Enquanto lá no time Da Senhor 10 eliminações Para o Fissato Fazendo um bom trabalho Nessa partida Até aqui Travels com 7 5 para o Ximenez 4 para o Sleaze E o Hermes Com apenas 3 kills Por aqui E vamos ver Mais esse round Defesa Agora Na oficina Optando Optado Pelo time Optado Pela equipe Da Senhor Tentaram defender No banheiro Não deu certo Acabaram Perdendo E já Rotacionando Por aqui O Bomb Site Caraca Agora a galera Frodo Os resultados Porque eu falei Gente Só não esqueçam Que tem 4 minutos De delay Às vezes 6 manda Eu vejo Tipo 6 manda No timing Eu vejo Aí 4 minutos Depois eu vou pedir De novo Por causa do delay Daí vocês vão achar Que eu não vi Que eu pedi de novo E vai ficar infinito O negócio Mas eu já vi Eu já vi Os resultados Dessa Das partidas O Absort Vai doar um PC Top Para todos os Comender Casters Spoiler É Alô Ubi Por favor O meu problema É Eu acho Que é só Processador Ou até pode ser Placa de vidro Eu vou ver Eu vou dar uma olhada O que pode ser Enfim Vamos para a partida Vamos para a partida Que é o que interessa Aqui então Olha só Esse avanço Que vai fazendo Aos poucos Aqui A Guidance Temos a RDZ Lá embaixo Novamente Com a Finca A Finca aqui Né Finca wins No último round Muito bem 1 minuto e 23 Vão Aos poucos Fazendo esse avanço Por aqui Já tem o Alpha Já nessa marcação Aos poucos E vamos ver Isso daí Vai ter a dronagem E olha só Olha só RDZ Na marotagem Vai tentar pegar o jogador Não conseguiu pegar Olha só O que que está acontecendo O Alpha Também fazendo esse avanço Mas foi mais esperto Free Sato Conseguindo descer Ao sapão E fazer essa rotação Mas enfim 55 segundos agora Já dominaram A parte dos escritórios Vamos ver como é que vai Se dar esse avanço Do time da Guidance Por aqui Vai ter Ah não Pensei que ele ia posicionar Alguma Uma Claymore ali Mas não Ele puxou o drone E olha só Muito esperto Agora o Miracle Para pegar essa rotação Do Sleaze Do banheiro Para dentro do bomb site 35 segundos agora Vamos ver o que eles vão Tentar aprontar Vai ter já stun Sendo posicionado 5x4 Parece que eles vão Tentar descer ao sapão RDZ novamente Vai pegando mais uma kill Para o time da Guidance Posicionando agora Não conseguiu Olha só Muito bem Fio de choque Fazendo efeito E o Hermes A Vai marcando aqui na frente Fez o prefire Não conseguiu pegar O Alpha muito bem O Hades também O que que aconteceu A Guidance agora Fazendo muito bem Esse avanço Nos últimos segundos Nesses minutos Minutos finais Aqui de partida Segundos finais De round Para levar Essas kills E para levar Mais um round Para eles 5x4 Agora sim Na frente A equipe da Senorg Na frente aqui A equipe da Senorg Não desculpa A equipe da Guidance Pela primeira vez Eu acho Na frente Dentro desse Dessa partida Sempre eles Conseguiam Empatar Aí do nada Acontecia Que eles Tomavam O round Da Senorg Então eles conseguiam Mas agora sim Conseguiram empatar E virar Estão na frente Aqui então 5x4 E vamos ver aí A Senorg Por agora Vai retornando Esse bomb site Aqui da Do arsenal Foi o bomb site Que eles Conseguiram a vitória A única vitória Deles Na defesa Vamos ver se isso Vai se repetir Ou não Agora nessa Nesse round Por aqui Então vamos lá 5x4 Por aqui Já começou De fase de ação Para vocês E a Challenger Liga a Season 9 Da Challenger Aí Nessa Temporada Aqui Lembrando que A Challenger É assim A Challenger Ocorre em 2 jogos De cada equipe Por fim de semana 2 jogos De cada equipe Por fim de semana Olha ali O Travel Já fazendo Essa posição Aqui Deitado Na No lado Da fonte Ali na frente Tentando Fazer essa marcação Aqui O Heights Vamos ver Isso daí E já vai Olhando As câmeras Eu assumo Esse BO Mandei Duas vezes Errado Eita Mandaram Resultado Errado Agora Eu buguei Enfim É isso aí Guys Erbs Erbs Já vai fazendo Essa primeira Kill Eu não sei Se mandaram Errado Se mandaram Certo Eu li O que O Ramonzão Mandou Não sei se Ele mandou Certo Ou não É isso aí Mas enfim Já acabaram Os jogos Lá Já acabaram Os jogos Lá Apenas Acontecendo Esse aqui Com transmissão Temos outro Jogo Outro jogo Acontecendo Lá Porém Sem transmissão Né Porém Sem transmissão Vamos ver Aqui Esse pixel Zinho Do Do Heights Eles sabem Dessa posição Aqui Do Ximenez Né Com a sua Valkyrie Em cima Do armário Nesse Parcursão E olha Só Fazendo os Prepares Ali aos poucos Já teve Esse avanço Da RDZ Caiu Nagumai Ele teve Que tirar O Travel Sabe Já escutaram E olha Só o Ximenez Muito bem Fazendo o Prefire Aqui na frente Vai ter Flashes A sendo posicionada Pra destruir A defesa Ativa Agora sim Vai utilizar Smoke Pra fazer Esse avanço Heights Caiu Nagumai Novamente Vai tentando Observar Olha só As eliminações Acontecendo Lá No outro lado O que Que tá Acontecendo Muito bem MCX Já conseguindo Mais 3x2 Então Na frente Olha só O Heights Muito bem Belo avanço Dele Porém Foi pego De surpresa Pelo Travel Fazendo essa Refrag 2x1 Agora Fica complicado Pra equipe Da Guinness E apenas O MCX Com pouca Vida Aqui Nessa Com 25 25 de vida 25 de vida Aqui Com o seu Thermite Vai tentando Fazer essa Rotação Por aqui Tentando Fazer o Prefare Pra ver Se encontra Algum jogador 9 segundos Vai ficando Muito difícil Aqui então E não vai ter Como A equipe Da Senorg Vai levando Então Mais um Round Pra casa E empate Tudo De novo Aqui Então 5x5 Tudo igual E agora É tudo ou nada Pras duas equipes Lembrando que A Challenge Era assim como Na Pro League A gente não tem Overtime 6x6 É empate Um ponto pra casa E acabou Vai Acabou Não tem o que fazer E vamos ver agora A gente Nesse próximo Round Agora Saberemos Qual equipe Que conseguirá Um match point Que conseguirá Ali A oportunidade De ter já Esse primeiro match point Da partida E tentar Pra tentar Levar a vitória Então Vamos ver aí Uma partida Muito equilibrada Muito disputada Que a gente vai Vendo até aqui Nessa Por enquanto Nessa Nesse jogo Só um pouquinho Mais Ah A parede foi reforçada Então vamos lá Fase de ação Mais uma Iniciada Com vocês Aqui Nessa partida Defesa Mais uma Defesa Do time Da Sem org Agora Na oficina Na sala de Ventilação É aquela coisa Quando foram Tentar Defender Na parte De baixo A equipe Da sem org Tanto no banheiro Quanto na Sala de Ventilação Ali na oficina Eles não Conseguiram Levar Não levaram Nenhum round Defendendo aqui Embaixo Vamos ver Agora se a história Muda O que pode acontecer Tento varar O Chimenez Mas o jogador Tá fora Não Ele tá fora Não tinha nem Como varar Ele tava ali Pelo corredor Já vai abrindo Aqui Nessa Dronagem O MCX Tem ali O Hermes Tentando destruir Já o drone E olha O que aconteceu O Hermes Tá com 0.01 De vida Ou 1 Ou 1 De vida Não sei Eu não sei Olha isso Não sei Donde é que ele Tomou Essa Essa Esse Tanto de dano Será que foi Granada Pode ter sido Granada Porque o Raid Só tem apenas Uma Não sei O que aconteceu Não Nem consegui ver E olha ali O RDZ Na área aberta Por aqui Tentando ver O jogador Avançando aos poucos Tem gente lá Na alfândega Olha o Chimenez Fazendo esse avanço Aqui fora Quase foi pego De surpresa Tomou bastante dano Aqui por cima O Frisato Nos escritórios 5x4 Agora então Bastante ralfado Dois jogadores Vão tentando fazer Esse planche Olha só Vão tentar plantar Será que eles vão conseguir Vai ter o cover Na frente Conseguiram plantar Muito bem 5x4 E agora Vamos ver se é Afterplant Alpha já conseguindo Pegar essa kill 4x4 agora O que que tá acontecendo Olha só a trocação Vamos ver aí Alfa mais uma vez Novamente Kill pra ele Vão tentando Utilizar ali Vão tentando defusar Não tinha nem como O que que a É Eliminações a todo instante Marcações sendo feitas E o Alpha só Sabia da presença Do jogador ali Defusando E Aí então A equipe Da guidance Levando A eliminação E esse round 6x5 Pra eles E match point É match point Pra eles Agora E aí então Teremos o último round Dessa partida Por aqui Porque Se A guidance Ganhar 7x5 É GG Ou se A Sem org Levar esse round Também é GG É empate Já foi o jogo Da Team 1 sim A Team 1 já jogou Os dois jogos Se eu não me engano Ganharam as duas partidas Agora O resultado certinho Eu não sei O resultado certinho Eu não sei No fim aqui Do jogo Eu vou abrir lá O site da ESL Em stream Aqui com vocês Pra mostrar Como é que tá lá A A classificação Só lembrando Quem quiser acompanhar A tabela Quais jogos serão Classificação Só entrar lá No site da ESL Rainbow Six Coloca lá Latam Né A região Latam E entra lá No Na Challenger League Season 9 Até vai ter lá Ranking Resultados E vocês podem Acompanhar tudo É tudo Disponível Pra todo mundo Né Disponível Pra todo mundo Aí A Essa A tabela As informações Né Da Challenger Todo mundo pode ver lá E além disso Claro Tem também Os outros veículos De informação Como Liquipédia As outras páginas De Rainbow Six No Twitter Temos também O Strafe O próprio Strafe Que Posta as partidas E não sei se No Strafe Na verdade Eu não sei se tem Classificação Não sei se tem Mas Mas o Wikipédia Tenho certeza No Wikipédia Também Tem tudo Atualizado É só ver lá Enfim Vamos lá Então Mais um round Já Sendo feito Esse avanço Aqui por cima Do time Da Guidance Já vai fazendo Essa dronagem Localizar Um jogador Aqui na parte Superior É o Frisato Olha só Tem um Hermes Aqui por baixo Abriu o pixel Pra marcar Esse avanço Aqui Do alçapão Na parte De baixo Olha só Será que ele vai Conseguir pegar É uma marcação Bem marota Se o jogador Avançar colado Na parede Se o jogador Vier Colar na parede Ele pode conseguir E olha ali O Travis Já pegando Essa kill Já pegando Essa kill Avanço Do rdz Aos poucos Teve c4 Lá por baixo Quase que pegou Ele tomou um susto E vai tentando Justificar O Travis Enquanto isso Já rotacionando Aqui Indo lá pra baixo Olha só Isso daqui O Frisato Muito bem Fazendo essa rotação Pela sala De segurança E olha só Ali na frente Rdz Muito bem O Frisato Pode já tentar Pegar esse refrag Será que ele pega No lado Nossa senhora Olha o time Agora acontecendo O Frisato Vai tentando ver Ele sabe Na posição do jogador Já vai observando Muito bem Agora pra pegar Esse aqui O 4x2 Olha só isso daí Um minuto Dois jogadores contra 4 Complicando agora Pro time Da Giddance Nesse trabalho Nesse avanço Aqui Nesse ataque MCX já vai Quebrando ali A barricada Tentando fazer Esse pré-fire Ele tem a marcação 2 jogadores em cima 2 jogadores em cima 2 jogadores em cima 20 segundos agora Apenas o Alpha Contra 2 jogadores Ficando muito complicado Para ele E olha só Isso daí Vai tentando Iniciar o plant Ele sabe Conseguiu Ouvir Agora então Vai Iniciar no outro lugar Será que ele vai conseguir Vão caindo do alçapão Aos poucos Fazendo o pré-fire O Alpha Levando a melhor Mas o Frisato Já estava esperto Lá na frente No outro lado Para conseguir levar Então Essa Esse round Ah então 6x6 Tudo igual Empate A gente tem aqui Nessa partida Da Challenger Com vocês Olha aí 6x6 15 kills Pro Frisato Lá no outro lado 14 Pro Heights Se inscreva no canal